Oi, oi, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês uma suíte completa. O quarto, o closet e o banheiro, que ficou a coisa mais linda. A gente teve algumas pequenas mudanças, parte de reforma durante o processo de obra dessa casa. Só que eu queria trazer pra vocês a marcenaria final desses ambientes, que eu acho que é o que a gente gosta de ver, né? Então, assim, tem diário de obras aí da reforma no canal, depois vocês se inscrevem e dão uma olhadinha. Mas pra quem gosta de ver o resultado final, a parte de marcenaria, segue agora o vídeo pra vocês. Então, a gente vai ter um tour completo, tanto pela parte do suíte, do closet e do banheiro. Vamos começar, então, o tour pela parte do quarto. Assim que a gente abre a porta, a gente tem essa visão com esse painel belíssimo que tá na laca. O nome desse MDF é Cinza Itália, se eu não me engano. Essa porta de correr aqui, ela corre atrás do painel e dá acesso ao closet. Então, ali a gente tem o closet. Temos também uma penteadeira aqui no canto, que ficou muito legal com esse espelho, com iluminação frontal, tá vendo? Ele tem esses dois perfis aqui de LED. E aqui, a gente tem um móvel bem diferente. Ele abre aqui, ele tem essa tampa que dá acesso rápido, né? Tipo um porta-joia mesmo. A gente pode fechar e ficar escondidinho. E aí, temos também uma gaveta, ó. Na hora que a gente abre aqui, tem uma gaveta, um compartimento embaixo. Pra guardar mais coisa ainda. Ficou bem legal esse móvel. Foi um móvel planejado, tá? Ele não é móvel comprado pronto. E olha que legal que ficou. E aqui, a gente tem um armário com espelho, tá vendo? Ali, ó. São duas portas de armário, porque eles queriam bastante espaço de armazenamento nesse quarto. Então, a gente tem um guarda-roupa dentro da área do quarto. A cama com a cabeceira estofada e a boaceria. Essa boaceria é de MDF, gente. Fitado de dourado. Ficou bem legal. E aí, aqui no cantinho vai duas luminárias ainda. Duas arandelas que não foram instaladas. A gente tem a luz ali indireta, através do gesso. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. E esse tecido é um tecido que ele é fácil de limpar. Temos duas mesinhas de cabeceira, uma de cada lado da cama. Então, essa é a visão geral do quarto. Ó, ali a gente tem o guarda-roupa, que eu falei pra vocês, com as duas portas de espelho. Porque lá dentro a gente tem um closet. Então, tem bastante espaço de armazenamento. Olha eu aqui no espelho. E aqui, gente, ainda vai uma cadeira, né? Uma poltronazinha pra ela conseguir se maquiar aqui nesse espelho e tudo mais. E vamos ao closet. Ah, temos um ventilador, por isso não temos forro de gesso em tudo, só no cantinho. Vamos agora ao nosso closet, gente. Ele tá muito bonito, todo iluminado, olha só. Como a gente tem essa porta fechando aqui, né? A parte do quarto. Temos somente uma sapateira fechada, essa parte de sapatos aqui. Com esse perfil igual da porta. E o resto todo aberto, gente. Temos vários tipos de iluminação. Temos essa fita de LED, que joga luz pra dentro pra iluminar a roupa. É bem legal o tipo de iluminação. Então, temos nichos abertos e o maleiro lá em cima fechado. Então, a gente fez divisórias com gaveta. Então, algumas tem gaveta com esse puxador pontinho. E divisórias sem gaveta. Por exemplo, aqui no canto, a gente tem todo esse canto livre. Uma parte pra vestido, que vai até lá o final. E a outra parte também sem vestido. A primeira parte ali sem vestido, tá vendo? E no canto, a parte de baixo, pra short, calça, a gente tem outro cabideiro. Foi o melhor jeito de aproveitar esse cantinho. De acordo com as necessidades da minha cliente, aí ela queria mais gavetinha aqui com o mesmo puxador, tá vendo? E aqui a gente tem a porta que dá acesso ao banheiro. Daqui a pouco eu já mostro ele pra vocês. E esse é o nosso tour. Ó, ali a porta que a gente entrou. Ah, deixa eu mostrar um item bem legal. Aqui a gente tem o perfil de LED que ilumina pra frente. E ali em cima a gente tem um sensor de presença. Então, assim que a gente entra no ambiente, essa luz ali já acende. Agora, esse banheiro que ficou incrível, gente. Ele foi a coisa mais linda. Esse banheiro foi completamente reformado. Trocamos tudo desse banheiro. Esse piso foi trocado. Temos o piso acetinado, um porcelanato acetinado. E um porcelanato polido na parede. Aqui na parede vocês conseguem ver o brilho. E no chão, por questão de segurança, ele tem que ser um acetinado, tá? Banheiro sempre com chão acetinado. Vamos começar, então. Aqui temos dois nichos embutidos na parede. Esse móvel com espelho. Que ele é um móvel com duas portinhas de correio. Olha só que demais. Aqui a gente tem uma bancada de quartzo branco com o móvel embaixo. Olha a coisa mais linda, gente. Tá também na cor areia com o puxadorzinho. Já no prata aqui. Todos os acabamentos são prata desse banheiro. Na área do box, a gente fez um nicho ali. E ele acompanha toda a parte de revestimento do banheiro, tá vendo? A gente tem um trilho iluminando lá dentro, na área do box. E a gente tem uma iluminação separada aqui pra essa área. Eu gosto de fazer essas duas iluminações que eu acho que fica muito legal. Deixa eu abrir pra vocês, pra mostrar o nicho ali dentro. O nicho do banheiro de porcelanato, que aí ficou um nicho brancozinho. E aqui já existiam esses dois sistemas com dois chuveiros. A gente manteve os dois chuveiros. E o nicho teve que ser na lateral por conta do encanamento desse chuveiro, né? Ó, o nicho branquinho com a pedra de quartzo branco aqui. Então, aqui a gente tem duas cubas, que também geram o sistema da casa, que a gente manteve. Os acabamentos prata, como eu falei pra vocês. Aqui a gente tem o perfil na frente. Gente, tá lindo, não tá? Olha só, o vaso aqui ficou em distância boa. Esse banheiro é bem grande. Temos interruptor Wi-Fi. Então, a gente consegue ligar e desligar tudo aqui no interruptor. E é isso. Esse é o nosso tour aqui pelo banheiro. Se vocês gostaram, tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Só mandar aqui, tentando fazer um tour sem aparecer no espelho pra vocês. Esse é um banheiro bem grande, gente. Por isso que a gente conseguiu fazer bastante coisa. E aí, o que vocês acharam, hein? Gente, ficou muito lindo. Esse banheiro ficou sensacional. Achei que ele ficou um charme. Ele ficou muito legal mesmo. A parte de closet ficou totalmente funcional pro que eles precisavam. Tem gente que não gosta de closet aberto, né? Sem porta, porque no caso ele não tem porta. Mas como tem aquela porta de correr que dá pro quarto, que fecha o quarto, deixa o closet um pouquinho mais íntimo. Então, também é bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só me perguntar que eu trago aqui. Posso trazer também o nome das cores, que eu não lembro se eu gravei na hora, né? Se eu lembrava o nome das cores. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí, se vocês quiserem ver em planta, como que funciona, qual que é o tamanho, que eu sei que vocês têm curiosidade disso, aí eu trago aqui o tamanho pra vocês também. Tá bom? Trago todos os detalhes. Só me pedir. Tchau, tchau. E até a próxima.